Quase 50 pilotos alinharam na grelha de partida da terceira etapa do Super 7 by Toyo Tires. Um fim de semana cheio de velocidade e competitividade à mistura. Nos 420R, Diogo Tavares foi o vencedor da primeira corrida do fim de semana. Em segundo, terminou Bernardo Belo e a fechar o top 3 foi José Carlos Pires que liderou quase toda a corrida. Belo ainda chegou ao comando, mas a poucas voltas do fim foi Tavares quem assinou o triunfo. Já na segunda e na terceira corrida foi José Carlos Pires o grande vencedor. O piloto liderou... Tenho vindo do início da época um bocado frustrante e finalmente em Spa também correu bem e aqui consegui ganhar pela primeira vez este ano. Estou muito satisfeito. Já na segunda e na terceira corrida foi José Carlos Pires o grande vencedor. O piloto liderou do início ao fim, mas sempre com os adversários Bernardo Belo e Gonçalo Lobo do Val, a rodar muito perto e a fazer em pódio nas duas corridas finais. Foi uma corrida muito combativa, houve muita disputa e no final conseguimos ganhar, foi bom. Na categoria Gentleman foi Mico Mineiro que levou a melhor na primeira e na última corrida do fim de semana. Demos tudo por tudo, conseguimos acabar eu acho que em 17º ou 16º em 1º da classe, que era o objetivo que trazíamos traçado e continuamos a lutar pelo título na Gentleman. Já na segunda o vencedor foi Guilherme Dalmazo que conseguiu ainda o 2º lugar na 1ª corrida. Conseguimos chegar ao 1º lugar que queria ontem, a temperatura estava, eu não sei se estava pior, mas eu sentia o carro pior. Cheguei de dificuldades a gerir os pneus, mas vão ficar demasiado quentes. E fui a corrida toda a gerir atrás do Ricardo porque não fazia sentido passá-lo muito cedo, porque o córno faz uma diferença gigantesca neste circuito. Ricardo Poderosa destacou-se ainda com dois lugares intermédios. Mário Mel, Bruno Martins e José Colo de Almeida subiram também ao pódio nos 3º lugares das 3 corridas. Já nos 320R foi Tiago Fino quem venceu as duas primeiras corridas da categoria. Foi a minha estreia em Ketram este fim de semana e é a segunda prova, segunda vitória. Não sei se mereço isto, o Paulo tem andado super bem, mas enfim, foi por 1,5m que passei à frente e ganhamos de facto. Sempre a rodar muito perto de Fino, Paulo Santos fez o 2º posto nas primeiras duas corridas e na última conseguiu ser o grande vencedor. Andámos ali um bocado atrás uns dos outros, depois consegui distanciar-me e acabei por ganhar, ir um bocadinho para a frente e ganhar, com um bocado de sorte. Um dos rookies da temporada dos 320R, Bruno Knudsen, conseguiu ainda fazer o 3º posto na primeira corrida. Já a Bernardo González completou os pódios das duas últimas corridas no 3º e no 2º lugar, respectivamente. O Super 7 by Toyo Tires regressam em novembro para a última jornada no Autódromo do Estoril.